Salve amigos do programa Cobertura. Eu vou fazer hoje uma entre-live, na realidade, porque a gente está aqui em Terezópolis em uma entrevistada de Friburgo. Eu vou conversar hoje com o Guto Interpet, um cara com muito conteúdo e muita coisa legal para falar com a gente. Espero que vocês curtam o programa Cobertura de hoje. Salve, meu amigo Guto. Mais uma vez, a gente está aqui conversando à distância. Estou com muita saudade de você. Vantagens de estar aí batendo papo, conversando. Mais próximo, não é? E, Guto, vou começar fazendo uma pergunta para você. Primeiro, quero que você se apresente, fale um pouco de você, mas vou começar fazendo uma pergunta para você, que é o seguinte. A consciência negra acabou de ser comemorada, como se diz. Eu queria que você se apresentasse, depois falasse comigo, o que você acha que a gente tem para comemorar? O que você acha que a gente conquistou? Então, é muito prazer. Eu sou o Guto, sou músico, vocalista da Big Black Band, sou intérprete de Samirredo, um dos cantores de apoio no Unido do Viradouro, e natural de Nova Friburgo. E, assim, Aloysio, primeiramente, te desejar, te mandar um abraço, todas as energias positivas que a gente tem quando se encontra, quando está junto. Dizer que também estou morrendo de saudade. está passando, daqui a pouquinho a gente vai estar, Deus quiser, junto. Mas, assim, em relação à consciência negra, o que comemorar? Eu acho que o único fato que a gente tem para comemorar talvez seja a forma como hoje o povo negro se afirma, luta. Não que não lutasse antes, mas hoje a gente consegue se afirmar. E, graças a toda a união e todo o sentimento, que não só os negros, mas acho que toda a sociedade viu que não existe forma de evolução de uma sociedade sem a inclusão de todos. Talvez esse seja o grande legado, mostrar que a luta vale a pena. E a gente vai seguir lutando. Mas, assim, esse ano eu não tive, infelizmente, eu não tive nada para comemorar. Depois da notícia do assassinato em Porto Alegre, no estacionamento de um supermercado na véspera da consciência negra, um crime que muitos dizem que não tem relação com o racismo, mas eu duvido muito que, se fosse um outro cidadão, um cidadão branco, teria o mesmo tratamento que o cidadão, que o Beto, o cidadão que faleceu, teve. Então, a gente tem muito pouco para celebrar. Se a gente for parar para pensar, avanços ocorreram, tanto no campo legal, que hoje a gente tem a tipificação do crime de racismo, porém, a gente sabe que o racismo no Brasil, além de existir, ao contrário do que dizem alguns, além dele existir, ele tem uma forma muito cruel, essa forma estrutural que ele tem é muito cruel com nós negros, por ele ser um racismo velado. Ele te faz escondido, de maneira velada, de maneira escondida, ele vai te limando posições de poder, situações em que o negro tende a progredir socialmente, financeiramente e tudo mais. Então, para mim, esse 20 de novembro foi uma data em que eu não tive como comemorar. O racismo não é uma coisa de X ou Y, o racismo é um ponto pacífico que ele não deve existir, seja você de esquerda, seja você de direita, seja você de onde for. Então, brigar contra o racismo não é uma pauta fora de um lado. Brigar contra a desigualdade não deveria ser pauta de um lado só, independentemente de que lado você esteja. Guto, não tem como discordar, não tem como não sofrer, não tem como você não se indignar. Eu não sou de frase, não é, cara? Eu sou um cara que, como você também, eu sou um cara que eu gosto de compor, que eu gosto de criar, que eu gosto que eu roda nas minhas veias, são criações, são coisas de amor, penso muito nessas coisas. Mas eu fiquei um pouco indignado de ver na rede social algumas pessoas falando o seguinte, que esse Beto, esse rapaz que veio a falecer, sendo agredido até a morte, algumas pessoas, não, mas o cara ele batia na mulher, ele fazia isso, só que, tipo assim, eu não vi em momento nenhum ele ter oportunidade de dizer quem ele era, se ele fazia isso ou não, porque ele não morreu por bater na mulher, ele não morreu porque ele era um bom caráter, um bom caráter, ele não morreu por ser um bom pai, não, ele morreu por ele ser ele. E não perguntaram a ele, nem estavam com a ficha criminal dele ali para executar ele, porque nosso país não tem pena de morte. E, Aloysio, assim, infelizmente, a gente tem uma pena de morte seletiva no país. A gente sabe muito bem quem morre, né? A gente sabe muito bem, a gente pode não saber quem morre exatamente, mas a gente sabe as características de quem morre. A gente sabe as características de quem, infelizmente, é perseguido. e negar que isso acontece só perpetua esse tipo de atitude. Infelizmente, nós temos profissionais, sejam eles maus policiais ou maus seguranças, eu não vou generalizar nenhuma classe, nem pelo contrário, mas a gente tem maus profissionais treinados para perpetuar isso tudo. Você não tem uma política de treinamento dessas pessoas baseadas baseadas no amor, baseadas na empatia, sabe? Baseado na... e se a gente for botar na balança o que as pessoas acreditam em sua grande maioria, baseado na sua doutrina cristã que seja, né? Da outra face. Da outra face. Né? Se eu tomei... Se eu tomo um soco de um cara que eu sei que está desarmado, que eu sei que está alterado, que eu sei que por N motivos eu não tenho nada, nada justifica eu assassinar esse cara com as minhas próprias mãos como foi feito. Entende? Então, assim... A obrigação dele ali era imobilizar, não... Imobilizar. Imobilizar é totalmente diferente de você ajoelhar em cima da pessoa, do pescoço, das costas da pessoa e você desferir mais de 30 socos na cabeça da pessoa, bater com a cabeça da pessoa no chão por mais de 10 vezes isso não é imobilizar, isso é um assassinato, isso é tentativa, isso é consumar, é um assassinato. Então, assim, esse caso mexeu muito comigo, assim como dezenas de outros casos que acontecem, já aconteceu comigo, casos como esses de desentendimento com seguranças, com profissionais que são mal preparados e perpetuam esse racismo estrutural, já aconteceu comigo, graças a Deus teve um desfecho totalmente diferente, mas poderia ser um desfecho como esse, entendeu? e pouco importa, eu não tenho nenhum tipo de ficha criminal, não tenho nenhum tipo de passagem pela polícia, muito pelo contrário, mas ninguém anda com a sua famosa capivara dentro do bolso para você saber quais são os crimes que você cometeu, só que pressupõe-se que você pela tonalidade da sua pele, você está errado, a gente precisa entender todos nós como sociedade entender que existem sim pessoas com privilégio, entender que essa desigualdade ela é um projeto, nenhum país é desigual dessa forma se não tiver um projeto, existe sim um projeto de desigualdade para que mais gente concentre renda, concentre em espaços de poder, posições de poder em detrimento de outras e a gente só vai mudar isso com políticas afirmativas, conscientizando as próximas gerações, conscientizando os nossos filhos, nossos netos, isso vai ser uma luta constante e é uma frase que eu venho ouvindo muito e que é a mais pura verdade, ninguém vai voltar para senzala, ninguém vai voltar a mulher não vai voltar ao patriarcado e a gente não vai regredir, a gente não vai voltar a ser o que era em 1743, está entendendo? A gente só vai andar para frente e essa sociedade, esse país só vai andar para frente nós como humanidade nós só vamos andar para frente quando a gente entender que essa desigualdade que é também fruto do racismo a gente só vai entender quando a gente começar a combatê-lo de fato a gente combater de fato nenhuma civilização nenhuma nação vai caminhar caminha para frente com tamanha desigualdade como a gente tem nesse mundo nesse país principalmente você não pode ter tantos por cento de renda na mão de 2% da população 1% da população você está entendendo? isso é surreal e não tem como a gente não olhar para trás e entender que quando a escravidão acabou os negros não tiveram reparação nós não tivemos nenhum tipo de reparação de indenização nada quem tiveram foram os donos escravos né esses sim tiveram indenização do Estado do Estado por ter perdido a mão de obra grátis que eles tinham entendeu? exatamente já quem trabalhava foi pura e simplesmente posta na rua na rua a Deus dará a sua própria sorte né então como que a gente não repara isso agora como é que é errado reparar isso agora tentar diminuir essa distância é isso aí cara muito importante né você falar isso muito importante mesmo porque eu ouço alguns amigos ou pessoas falando o seguinte a cota para negro cota para índio cota para de lombola cara a questão não é que vocês estão tendo vantagens não é na realidade é uma reparação mínima reparação porque de 300 anos é igual aquela questão aquela corrida que acontece que a gente fala né todo mundo junto tá lá eu você todo mundo aí o cara fala assim agora quando eu falar já vem todo mundo mas primeiro dá dois passos à frente quem é filho de branco dá dois passos à frente quem é mãe tem faculdade quando você vai largar na corrida você tá lá na saída porque nós somos escravos nós fomos perdendo aquele tempo todo e não temos aquela coisa lá atrás que sustentou a nossa vida né então essa é a importância de você falar isso eu sou eu sou fruto da política de cotas né eu entrei sou formado em design pela UERJ e eu entrei na faculdade pela política de cotas né eu sou fruto sou filho da política de de cotas e eu pude ver uma transformação eu sou da segunda turma de cotistas da UERJ a turma 42 da escola superior de desenho industrial foi a primeira turma de cotistas e a minha turma 43 foi a segunda né e desde então a UERJ ela ela teve uma transformação né se tornou uma universidade extremamente plural né a universidade antes da política de cotas ela era extremamente excludente na sua política né de admissão era muito difícil você contava nos dedos as exceções que chegavam né é e hoje com a política de cotas não e e é tão difícil não deveria ser tão difícil assim né a gente bate em várias barreiras várias barreiras não só racial né mas acho que a racial é a que mais dói é porque tá mais é que tá mais nítida né a empatia não existe em momento nenhum é o que tá tá ali o cara a primeira coisa que ele faz é discriminar ele te ataca o racismo é quando ele te ataca em algo que você não consegue nunca mudar a sua essência é aquilo que você é e talvez volta aquela questão do do legado né da afirmação todo negro já sofreu racismo todos nós já sofreu meu primeiro episódio de racismo foi 6 7 8 anos de idade no barra shopping uma excursão no meu colégio devia ter um pouquinho mais devia ter uns 9 pra 10 por aí mas é tão tão latente na minha memória que poderia ser com 2 anos de idade que eu ia lembrar é eu fui pro barra shopping né a gente tava brincando a gente passou um dia num hotel fazenda maravilhoso brincando um parque aquático aquela coisa toda e de repente a gente foi no barra shopping pra lanchar pra passear pra jogar no play center né a gente gostava de fliperama videogame e eu lembro que a gente tinha que se encontrar na saída I do barra shopping só que eu me perdi dos meus amigos me perdi dentro do barra shopping que não era difícil de acontecer pra uma criança e aí eu fui perguntar a uma senhora onde que era a saída e e e ela me xingou de de tudo que você pode dizer uma criança ela me xingou de tudo que você pode imaginar na vida sabe de 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 racismo sabe e ali eu entendi que que algo muito doloroso tinha acontecido né que algo muito pesado tinha acontecido comigo e eu só conseguia pedir desculpa olha só né é uma coisa tão tão dolorosa pra gente que tem pra gente que tem um coração bom né pra gente que não tenha a maldade pra criança que não tenha maldade que a gente acha que fez algo de errado a gente pede desculpa e e parece loucura mas acho que a partir daí eu comecei a a compreender o espaço que eu tava compreender que eu era o único aluno negro da minha turma compreender que eu tinha pouquíssimos amigos negros no colégio é porque se não era um colégio incrível não tenho nada reclamado da forma como o colégio lidava com qualquer tipo de situação de discriminação que ocorreram sim no colégio não comigo mas com outros alunos meus mas a gente a gente não imagina o quanto é doloroso enquanto a gente não sente na pele acho que aí entra a empatia a gente saber que é muito doloroso pra alguém ser discriminado ser xingado ser agredido fisicamente verbalmente psicologicamente emotivo né então por nada cara pela sua essência não é por algo que você disse por vezes por vezes a gente que tá sempre na noite que tá sempre no palco é a gente vê a forma como as vezes as pessoas frustradas por não estarem no teu lugar te olham de uma forma discriminatória isso cara marrento neguinho marrento não sei o que o que esse cara pensa que ele é pensa que tá aonde né mas é aquilo eu jogo meu cabelo pra cima jogo meu punho encerrado pra cima e vou embora falei aqui com esse com essa pessoa incrível esse ser humano incrível mesmo só vocês conhecendo assim não é rasgação de seda não o cara é bravo é uma pessoa do bem é um cara fantástico de não é local de fala que as pessoas falam isso é meu local de fala não é local de fala é empatia não é só pelo negro é por todas as classes que são desprezadas pré-julgadas e maltratadas é olhar pra tudo o mundo tá acontecendo a sua volta você não é o centro do mundo então agradeço muito realmente a Deus por ter oportunidade de conhecer pessoas desse nível pessoas com esse caráter e assim encerro meu programa cobertura com apoio do Mandacaru que ajuda muita gente com o estúdio 515 e Guto fica com Deus cara um abraço amo você cara beijo a todos que acompanharam esse programa maravilhoso beijo beijo pra família toda tamo junto vamos junto sempre força tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma